Música Fala galera do More Xbox, eu sou o Will e olha o que eu acabei de adquirir aqui numa loja em São Paulo A edição limitada do Halo 5 Guardians que inclui o pacote Hack Warzone A cópia digital do Halo, Fall of Reach, série animada Um modelo do Guardian do Metal Earth Ordens confidenciais do Spartan Lock E um dossiê na equipe azul e na esquadra Osiris Aqui é o que a gente vai encontrar dentro desta caixa Bora dar uma olhada? Tô gravando esse unboxing bem rapidinho aqui Opa, só pra mostrar pra vocês Olha que da hora Cromada Olha a riqueza de detalhe, que coisa mais linda Vamos lá Vamos abrir a caixinha aqui Foi Aqui logo de cara O nosso disco Halo 5 Guardians Eu tive a primeira versão do game Na verdade A edição comum Quando saiu bem no lançamento E a arte do disco era o Tiff E o Lock Frente a frente Então esse aqui por ser edição especial Realmente ele tem uma capinha personalizada Vamos lá, esse aqui é um Um guia de instrução rápida Aí ó, presente pra vocês hein 14 dias de avaliação de Xbox Live Com certeza esse aqui a gente vai sortear no nosso Twitter Então fiquem de olho Edição limitada Conteúdo digital inclui Warzone pacote de hack E a série animada Halo Fall of Reach Esse aqui eu vou resgatar né Aqui os controles Propaganda 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 Meu sonho é comprar um headphone desses aqui Muito legal Aqui Vamos ver o que que é isso Aqui deve ser o Ah tá É a ordem do Lock Ó, vou passar aqui pra cima Pra vocês darem uma olhadinha Tá tudo em inglês Mas pra mim E o Gus principalmente Que somos Viciados em Halo A gente vai explorar isso daqui Com certeza Muito bacana Aqui devem ser as ordens de missão Eu vou abrir Depois a gente Confere tudo junto E aqui É o Guardian Vem um Guardian de metal Pra montar Que eu também Vou montá-lo E o seguinte Pra você Que quer ver Como que vai ficar O final disso daqui Segue a gente No nosso Instagram Tá E no nosso Twitter Também E a gente A gente vai postar lá Uma fotinha De como vai ficar O Guardian Montadinho na estante É isso aí galera Eu vou abrir aquele pacotinho Pra gente dar uma olhada Nas cartinhas E já volta Voltando Abri o pacotinho aqui Na maior delicadeza Pra não estragar Óbvio E aí ó Essas cartinhas aqui Que vem junto Loki Conta um pouquinho De cada um Eu acho É isso mesmo Conta um pouquinho Da história De cada um Ó Loki Buck Nossa Tanaka Gente Eu tenho um problema Com essa mulher Beleza Spartan Veil Esse aqui Gente Dispensa comentários Né Esse aqui é o meu herói John117 Frederick A Linda E a nossa Kelly Então é isso aí Meu Agora eu vou montar Isso daqui Porque eu tô louco Pra ver O resultado final Valeu galera Pra quem assistiu O vídeo Até aqui E não se esqueçam Que a gente vai sortear Muito em breve Esses 14 dias De avaliação Do Xbox Live Tá bom Então Fiquem de olho No nosso Instagram No nosso Twitter Pra acompanhar certinho A data Do sorteio Tá ok Muito obrigado Pra quem assistiu o vídeo E a gente se vê online Um abraço